Agora a gente vai falar sobre um projeto muito bacana aqui de Florianópolis, é o Floripa Rosa. A campanha está arrecadando itens de higiene feminina para ajudar mulheres em situação de vulnerabilidade. A Morgana Fernandes está chegando aqui ao vivo com a gente e vai falar sobre que itens podem ser doados e como a gente pode participar dessa campanha aí. Bom dia, Morgana! Oi Maria, bom dia, bom dia para quem está nos acompanhando, pois é, nesse mês de prevenção e combate ao câncer de mama, câncer de colo de útero e também de promoção do autocuidado feminino, essa campanha Floripa Rosa está arrecadando produtos de higiene, de cuidado pessoal para as mulheres em situação de vulnerabilidade aqui da cidade. Essas doações vão só até agora o dia 20, depois de amanhã, quinta-feira, então ainda dá tempo de doar sim e a gente preparou inclusive um telão com quais produtos estão sendo arrecadados por essa campanha. São produtos como pasta, escova, desodorante, shampoo, condicionador, sabonete, além também de itens como lenço umedecido, fralda adulto e infantil, pomada para assadura, absorvente, hidratante para pele e também maquiagem. Essas doações podem ser feitas então até o dia 20 e são 11 pontos de coleta espalhados por toda a cidade. A gente também preparou um telão para quem está em casa acompanhar qual ponto fica mais pertinho para fazer a doação. Tem ponto de coleta na Agronômica, Córrego Grande, Itacurubi, Pantanal, Trindade, Coqueiros, Rio Vermelho, Campeste, Fazenda do Rio Tavares, Lagoa da Conceição e Morro das Pedras. Esses kits de higiene com os produtos arrecadados através da doação vão ser entregues nos 22 postos de saúde da cidade pela Secretaria de Saúde da Prefeitura. Além disso, essa campanha também Floripa Rosa vai estar promovendo agora no sábado uma ação com voluntários, maquiadores, massagistas e psicólogos também para essas mulheres em situação de vulnerabilidade. Maria.